O que a RPC agregou na minha vida? O que tem de mais precioso nela? A coragem que ela me deu para aceitar estar nos processos Porque ela não é minha única terapia hoje que eu faço em mim Ou seja, eu não abri mão de outras coisas Mas ela me coloca na condição de permanecer na busca Porque tem muitas situações que eu passo ainda hoje Que eu desistiria completamente Então ela me tira desse lugar sempre Porque quando eu saio de um processo ali Que parece que está difícil Eu recorro e ela me dá essa consciência de novo É uma luz Para mim ela é uma luz Sabe por que você está assim e vai clareando as coisas? Você não está vendo direito Ela me traz lá para a corpestura e fala assim Se você desiste disso aqui, você não está enxergando o ouro O que é que tem? Essas palavras que essa pessoa está dizendo Então você vai fugir ou você vai enfrentar E vai vendo o que dá e sempre dá bom É isso Porque a consciência expandida faz você enxergar o ouro Você começa a ver as pérolas Tem uma frase da Bíblia, a questão de dar pérola a porcos, né? No sentido de que tem coisas que são muito preciosas Mas você não está na consciência de que consegue ver a preciosidade Eu agora estou nessa consciência de enxergar as preciosidades Das pessoas que estão trabalhando em mim Terapeuticamente com outras terapias Das pessoas que chegam para mim apenas com uma conversa ali de amizade Então eu consigo já aproveitar o bom daquilo E das situações, dos relacionamentos variados, né? Porque trabalha aqui esse cardíaco de um jeito que você olha para os relacionamentos Porque cardíaco é relacionamento, né? Aqui é balança, é equilíbrio Então você começa a caminhar com mais equilíbrio nos seus processos, né? De relacionamento Aí relacionamento de amizade Quem tem família, né? No sentido da família de origem A família de destino, né? Que é pai, mãe, marido e filhos Você começa a enxergar mais o dar e o receber Que a gente aprende na constelação ali Sobre os equilíbrios, né? O dar e o receber equilibrado Então ela me faz olhar para as coisas E não desistir porque eu enxergo aquilo que tem de bom para mim Então eu estou conseguindo ver as pérolas Dos processos, das pessoas E além de ser o lugar que está me dando condição mesmo De estar ocupando o meu lugar de honra cada vez mais Hoje mesmo eu recebi uma aplicação Fiz, né? Fizemos uma troca E eu estive ali no vazio E ocupei o meu lugar de honra de novo E assim, o mais interessante da aplicação da RQC É que a questão não é naquele momento só Que você recebe Ah, aconteceu e pronto É tudo que ela faz movimentar ao longo dos dias Tudo É incrível isso